Arroz colorido, uma das receitinhas que eu amo fazer. Sabe por quê? Você vai deixar de comer aquele arroz requentado branquelo? Vamos usar aquele arroz que tá dormindo na sua geladeira pra fazer essa receita colorida, saborosa. E o mais legal, pouca louça no final. Gostou? Então já deixa o like, vai. Bora pra receita. Coloque em uma panela o azeite. Depois corte o alho e coloque pra dourar. Corte a cebola em cubinhos e refogue junto com o alho. Olha que cheirinho bom, meu Deus! O cheiro de refogado é muito gostoso, né? Agora nós vamos cortar o bacon. Eu vou tirar aquele corinho mais duro por cima. Guarda ele, não joga fora, hein? Lembra que é zero desperdício? Coloca no feijão. E vamos cortar o restante em cubinhos e colocar lá na panela. Junte a ervilha. Em seguida, rale uma cenoura. Eu tirei a casca, mas não vou desperdiçar, não. Você sabe que eu não gosto de jogar casca de cenoura fora, né? Sabe por quê? Vou dar pras galinhas. Aí, na sua casa, se você não tiver galinha, lava ela bem direitinho e rala com a casca mesmo. Junte o brócolis. Acrescente a azeitona fatiada. Em seguida, corte o pimentão vermelho em cubinhos. Mistura tudo muito bem e refogue por mais ou menos os dois minutinhos, que é o tempo dos ingredientes, dos legumes, né, ficarem al dente, tá? Bem fresquinho, assim, mais durinho. Agora chegou a hora de colocar o arroz. Pode tirar da geladeira direto pra panela e misturar tudo muito bem. Ah, e se você quiser aprender uma receita de arroz soltinho, já ensinei aqui no canal. Fê, tem um chuchu, tem uma abobrinha, tem um pimentão verde, tem mais cebola, cebola roxa lá na minha geladeira, posso juntar tudo? Pode, refoga tudo junto e não desperdiça nada. Olha que lindão que ele fica aí no vídeo, né, todo coloridão. Aí no vídeo, sabe por quê? Porque aqui o meu eu já comi, a fome tava braba. Tá bem na hora do almoço, meu Deus, tava uma delícia. Faz o seu em casa, se mudar algum ingrediente, me conta aqui embaixo ou vai lá postar foto lá no Instagram, te espero por lá também. Um super beijo, deixa o like aqui embaixo. Tchau!